E aí, Marcos, conta pra gente o que você tá fazendo, o que tem de legal pra ver aí, rapaz. Tudo bem, Juliano? Tudo ótimo. Olha, é o seguinte, você já conhece aqui a antiga estação ferroviária, né? Já tive oportunidade. Legal, mas muitas pessoas não tiveram a sua chance de entrar aqui e conhecer um pouco mais. Por isso, amanhã é o dia mundial, aliás, o dia internacional do museu, foi montada uma pequena mostra aqui na antiga estação ferroviária. Por isso, ela está de portas abertas e dando aquele clima de saudosismo, de saudade, sem dúvida. Ali o Rogério vai mostrar pra gente, logo na entrada, aqui é o balcão onde se comprava passagem na antiga estação ferroviária. E tem algumas coisas interessantes ali. Rogério, lá em cima, olha lá, passagem de segunda classe, onde eu iria viajar se pudesse comprar só de segunda classe mesmo. Fala a verdade. Na Noroeste Paulista, tem ali de primeira classe, onde o Juliano Tamuro estaria com certeza. A não ser que ele conseguisse comprar um leito ou uma cabine pra dormir confortavelmente, né? Não é isso, Henrique? O Juliano iria pagar um pouquinho mais caro se ele fosse viajar de leito ou de cabine, não é não? Pagar mais caro, mas ele ia dormindo, né, Marcos? Ah, tá certo, confortável, né? E aí a gente vai mostrar aqui também, são três exposições aqui, Juliano. Tem essa aqui, que é a exposição de aviação. Oh, mas você deve me perguntar assim, Marcos, o que tem aviação a ver com a ferrovia? É que acontece que os ferroviários ajudaram a construir o primeiro hangar aqui em Bauru. Então tá muito ligado às duas coisas, não é isso, Henrique? Exatamente, o hangar do Aeroclube de Bauru teve a participação decisiva dos ferroviários em todo aquele entrelaçamento de madeira que existe até hoje. Agora vamos mostrar aqui. Aqui, essa amostra aqui é dos ferroviários, não é isso? Vai mostrar um pouco sobre os equipamentos que eles utilizavam, o telégrafo, tem essa parte aqui que é do mecanismo, assim, que eles utilizavam nas estações. Por exemplo, tem essa argola aqui que eu não sei pra que que é, mas o Gerardo... Estende o braço aí, Gerardo, vamos ver se é bom. É, você fez muito isso. O Gerardo é da Maria Fumaça, né? Fizemos isso aqui, que é a licença do trem, né? Sem o estado, você não sai de lugar. Passava de um lugar pro outro e jogava isso. É seu. É, que é isso. E aí agora tem as bandeirinhas aqui que indicavam, por exemplo, olha, é igual um semáforo. Vermelho, não pode passar. Amarelo, passe com cautela e verde. Manda a brasa que o negócio tá funcionando. E tem essa parte aqui que é muito legal. Henrique, faça favor aqui. Tem a Cintia aqui também. Ô, Juliano, olha isso aqui, meu amigo. O que que é isso aí? Esse aqui é uma máquina de calcular. É um caixa eletrônico. Olha o tamanho. Eu não consigo, se eu e o Henrique pegar ela aqui, a gente não consegue levantar. E interessante que ela fazia a soma em contos de réis. Então, por exemplo, 7 contos de réis, 90, tal, tal, tal. E tinha uma teclinha aqui que se pudesse, com certeza eu ia utilizar ela. Mas o que que é isso aqui? É a tecla de fiado. Quando o cara comprava fiado, ele apertava essa tecla aqui, não registrava nada, marcava na caderneta, não é isso? Ficava marcado, pagava depois, né? Tá certo, então. Então, Cintia, essas exposições desses objetos aqui também, a pessoa pode vir aqui sem compromisso, olhar... Compromisso, vem dar uma olhadinha aqui na nossa máquina digital de bolso. Sai aquela pólvora monstruosa. Você revelava três dias depois e descobria que seu olho estava fechado. Tá certo, então. Olha, daqui a pouco a gente vai voltar lá do Museu Ferroviário para mostrar algumas curiosidades. Tem mais coisas legais agora aqui. Agora, só aproveitando, Marcos, a gente sabe que a estação estava um tanto quanto abandonada e agora tem essa perspectiva de resgatar a história. Olha, você que está nesse local agora, você está aí sentindo esse clima, como é que é? A pessoa que entra aí pela primeira vez vai sentir essa parte nostálgica de como funcionava, como o trem funcionou uma vez bem no Brasil? Sem dúvida. Tem algumas fotos, algumas coisas que resgatam esse tempo, esse período histórico da ferrovia, né? E o interessante é que ela foi um pouquinho... Deram um tapa aqui, deram uma caprichada nela e com certeza a pessoa vai sentir essa saudade no coração. Para os ferroviários é um passeio fantástico mesmo. Está legal então. Daqui a pouco a gente volta com você aí. Um abraço. Obrigado. E por falar em trem, nós vamos voltar agora ao vivo ao conversar com o repórter Marcos Paiva, que está no Museu Ferroviário em Bauru. Onde você está aí, Marcos? Ô, Juliano, não sei se você percebeu. Está ouvindo o chacoalho do trem, né? O balanço, né? Sim. Nós estamos em uma réplica de um trem de restaurante. Era um trem de restaurante que servia o pessoal que viajava de trem na época. E o seu Cláudio Amantini, né, seu Cláudio? Trabalhou muito tempo nesse chacoalho, ouvindo esse barulhinho aí de fundo, né? É, eu comecei na Noroeste como jornadeiro de trem, depois garçom de trem, né? Depois, nos anos 65, eu vim a ser concessionário dos carros restaurantes da Noroeste. Você percebeu a trajetória dele? Depois de começar como jornaleiro, tudo aí, ele acabou ganhando a concessão e foi trabalhar nos vagões aí como chefe, não é isso? É, é uma história longa que a gente não tem o tempo suficiente para contar, mas essa é a verdade e a realidade. Essa história começou aqui. Rogério, mostra essa foto aqui, olha aqui, ó. Aqui o seu Cláudio Amantini já como chefe, ele já não era mais garçom. Olha, jogando uma tranca com os amigos dentro de um vagão restaurante. Aqui é um vagão, interessante, ó, preparado para o café. E aqui, ó, diversas autoridades aqui embaixo, aqui, olha. O pessoal como se vestia, ó, todo mundo engravatado, né, seu Cláudio? Perfeitamente. O pessoal tinha que andar bonitão, na estica. Eu, eu, eu fiquei sabendo que do jeito que eu estou aqui, só de camisa dobradinha, eu não entrava na primeira classe, não é isso? É, antigamente era assim mesmo. Nos carros de primeira classe, se não tivesse, para que eu estava engravado, não entrava. Já que estamos falando de vagão restaurante, já que o senhor preparou tudo isso aqui para a gente, eu quero saber, vou pedir um prato aqui, tem como? Tem, tem, claro. Eu não posso pedir, eu vou pedir um, um filé, um filé mignon a cavalo e um a camões. Ô, garçom, faça a vã um pouquinho. Olha aqui, temos um lugar só aqui. Traz um filé mignon a cavalo e um camões. Quero os dois, tá? Vamos lá, um para o seu Cláudio e um para mim. Vamos lá? Isso. O camões tem uma diferença, não é isso, seu Cláudio? Diferença, ó, a camões é um ovo só. Por que um ovo só? Porque o camões tinha um olho só. E o zoiudo só vem com o olho, é isso? Perfeitamente, é isso aí. Poxa vida. Olha aqui o que ele preparou para a gente, aqui, ó, para o pessoal notar certinho. Olha aí. Ou a filé mignon a camões. Ou a camões, ou a camões. Ele vai servir o filé mignon a camões, olha, com um olho só, hein? O olho, no caso, ô Juliano, esse aqui, se você adivinhar qual que é a mistura aqui, eu te dou a gema, viu? É essa aqui, olha, é o zoiudinho aqui. E para mim, esse aqui. E, seu camões. Só que esse aqui eu vou deixar para comer depois, viu? Já, já eu venho comer, que eu vou conversar com o pessoal ali. Seu Cláudio, um prazer falar com o senhor. Ô Henrique, para quem quiser conhecer um pouco mais dessa história, igual essa criançada que está aqui visitando, o que eles devem fazer? Você vê, essa homenagem é em homenagem ao Dia Internacional dos Museus, que se comemora amanhã no dia 18. Essas homenagens vão até sábado. O museu funciona de 9 até às 18 horas. E os passeios de Maria Fumaça para a comunidade vão acontecer somente no sábado, às 9, às 10, às 11 e às 12. Belo passeio, um programa fantástico para a família, não é isso? Exatamente. A gente está à disposição aqui, recebendo as pessoas e revivendo um pouco da história de Bauru. Tá certo, então. Muito obrigado. Olha, dá licença um pouquinho, vou encerrar aqui com o seu Cláudio. Rogerão, vou separar para você um zoidinho aqui e a gente volta. Até mais, gente. Obrigado. Vamos andar a ver aqui, né, meu? Vamos comer um pouquinho, né, poxa vida. Juliano, é com você, viu, amigo? É, você está bem almoçando. Valeu, Marcos. Obrigado. Um abraço.